A mostra da areia de Santos ao microscópio, sedimentação sofre com a presença do microplástico, foto, reprodução, unifesp, as faixas de areia das praias de Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo, tem convivido com um intruso pouco agradável. Conhecido como microplástico, o vilão do meio ambiente tem se tornando parte da sedimentação e, além de ser mais resistente do que metais e vidros, tem prejudicado o desenvolvimento de organismos vivos do local. O problema, embora pareça recente, surgiu na década de 1960, quando a poluição das praias começou a se intensificar e ser registrada. Desde então, isso virou um marcador de período geológico, uma vez que a sedimentação natural das faixas de areia começou a se modificar. De acordo com Emiliano Castro de Oliveira, professor doutor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o microplástico tem sido um dos maiores problemas atualmente nas praias. Totalmente vindo de produtos abrasivo, ele se espalhou pela região no início dos anos 2000. As partículas são feitas ou de uma degradação parcial de porções maiores, ou de um plástico já produzido nessa medida, diz Produtos de abrasivo e vida de leve como cosméticos, pastas dentárias, glitter e purpurina são cheias destas substâncias. Praia de reserva, Itaguaré, em Bertioga, é uma das regiões com menos índice de lixo, foto, reprodução, unifesp, elas são do tamanho de grãos de areia, às vezes menores. Isso permite que sejam facilmente absorvidas por organismos que vivem no mar prejudicando as funções deles. E essa contaminação também prejudica a alimentação de comunidades que dependem de peixes e outros seres para se alimentarem, explica Segundo Emiliano, atualmente, na região, há o monitoramento das areias de São Vicente, Santos e também, da praia de Itaguaré, em Bertioga, tida como unidade de reserva. Lá, encontramos índices de contaminação, extremamente baixos, no ano passado, por exemplo, foi achada apenas uma partícula de plástico, diz Entretanto, se por lá a poluição é pequena, as praias de Santos e São Vicente sofrem, principalmente com a contaminação das partículas de plásticos pré-industrializados, chamados de pele de plástico. O Porto de Santos é a porta de entrada delas, no espaço onde as ondas chegam e voltam, é possível ver bolinhas de plástico, até grandes. É uma matéria-prima do plástico que se perde no processo de embarque e desembarque dos navios, e que vai para a praia por ser menos densa que a água. Porto de Santos é um dos vilões da poluição das areias de Santos e São Vicente, foto, Mariane Rossi, G1, ainda que pareçam cristais ao microscópio, os grãos de areia estão quase que totalmente tomados pelas micropartículas de plástico. Antes, amostras de areia com fragmentos de plástico ou de algo produzido pelo homem eram descartadas. Hoje, é algo tão presente e tão pequeno que encaramos como parte da sedimentação, diz Para Emiliano, é preciso que a coleta de amostras e o estudo delas sejam frequentes. Só assim será possível o monitoramento e identificação dos componentes de poluição, para que sejam traçadas estratégias de prevenção. Nem os metais e os vidros têm essa resistência, do microplástico, o que piora pelo fato de esse tipo de resíduo ser volumoso, é perigoso e é necessária a tensão.